O nosso ritmo é sério Aonde nós chega, as novinhas pés E elas já tão ligadas, e o nosso bloco é sete E elas já tão ligadas, e o nosso bloco é sete O MC da Dinha é capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste O DJ aqui do baile é capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste Os menores do baile é capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste O patrão do baile é capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste, capa Aonde nós chega, aonde nós chega, as novinhas pés E elas já tão ligadas, e o nosso bloco é sete E elas já tão ligadas, e o nosso bloco é sete O MC da Dinha é capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste É capa geste, capa, é capa geste O patrão do baile é capa É capa geste, capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste, capa É capa geste, capa, é capa geste Ô novinha, pega a fita e vê se não se esquece Aqui no baile só tem moleque sete Só tem moleque sete